Doutor, e aí doutor, como foi que deu meus exames aí? O que foi que deu, pelo amor de Deus? Olha, eu estou vendo aqui a sua cirurgia foi um pouco complicada, mas graças a Deus a nossa equipe médica muito boa, a cirurgia foi um sucesso, a partir de agora o senhor já está de alta, já pode ir para casa, mas está proibido frequentar lugares caros, como churrascaria, shopping center e etc, tá bom? Mas está proibido isso doutor? Mas até quando? Até o senhor pagar tudo que me deve aqui na clínica. Doutor, mas só mais uma perguntinha que eu queria fazer para o senhor, eu já posso molhar o pincel? Ah, o senhor trabalha com pintura, é isso? Não doutor, não é isso não, eu quero saber se eu já posso fazer amor. Pode, pode, mas só com a mulher de casa, eu não quero que o senhor sinta muito prazer não, viu? Doutor, eu estou com um problema muito sério doutor, O senhor fuma? Não. O senhor bebe? Não. Usa algum tipo de droga? Não. O senhor pratica exercício físico? Pratico sim doutor, todo dia, eu faço exercício quatro horas por dia doutor, e quando chega em casa ainda vou jogar bola. O senhor faz quatro horas de academia, quando chega em casa ainda vai jogar bola? Sim doutor. E qual é o problema do senhor? Doutor, é porque ultimamente eu estou mentindo muito. Bicho, me tirou! Abença, padre. Deus abençoe, filho. Padre, ultimamente, padre, eu estou brigando com minhas irmãs todo dia, padre, todo dia, padre. Quantas irmãs você tem, filho? Padre, eu tenho sete irmãs, tudo por nome de flor. E quais são os nomes delas, por favor? Rosa, azaleia, margarida, violeta, magnólia, tulita e azaleia. Ah, e qual é o nome da mamãe, filho? Trepadeira.